agora sim estamos iniciando a nossa aula e o tema dessa aula é uma vida no Espírito Santo e é o desejo de Deus para a nossa vida nós precisamos entender e o grande desejo de Deus para nós é que nós estejamos conectados a ele e a maneira de nos conectarmos com a divindade com o Criador com o Eterno é justamente por meio do seu Espírito a palavra de Deus a Bíblia ela vai declarar claramente no Evangelho de João que Deus é Espírito e por Deus ser Espírito o meio de nos conectarmos com ele é por meio do seu Espírito isso é basilar para a nossa vida espiritual a nossa vida espiritual ela é o meio de nos conectarmos com algo maior e todos nós sentimos esse desejo todos eu não estou falando de participar de uma comunidade religiosa eu não estou falando de participar de uma congregação eu não estou falando de participar de uma egrégora isso é bom é porque nós também temos o desejo de comunhão isso são desejos humanos o desejo de comunhão isso é um desejo da nossa alma nós gostamos de nos sentir pertencentes a algo então a gente escolhe uma religião a gente escolhe uma comunidade a gente escolhe um grupo de mulheres a gente escolhe uma mentoria de espiritualidade para que nós possamos satisfazer esse nosso desejo de pertença mas há um desejo na nossa alma que é além do de pertença que é um desejo por algo maior algo maior é um jeito de falar porque para nós cristãos é um desejo por Deus existe uma sede e a palavra que a Bíblia usa é essa sede existe uma sede insaciável da nossa alma por Deus existe uma sede insaciável de Deus por nós porque ele nos criou e o plano dele é estar conosco olha que coisa bonita vai falar lá no livro de Gênesis olha como essa compreensão é bonita no livro de Gênesis vai dizer que Deus criou tudo primeiro capítulo Deus criou tudo água, mar, Deus criou o céu, Deus criou os animais, Deus criou as folhas, Deus criou os frutos Deus criou tudo Deus criou o homem Deus criou a mulher e vai falar no livro de Gênesis que Deus criou um jardim olha que sensibilidade olha que sensibilidade Deus criou um jardim nesse jardim ele encheu de árvores o livro de Gênesis narra detalhadamente tudo isso ele encheu de árvores com muita beleza e ele pegou o homem e a mulher o qual havia criado e colocou nesse jardim o nome desse jardim é Jardim do Éden Deus colocou o homem e a mulher lá mas Deus não colocou o homem e a mulher a compreensão é justamente essa Deus não colocou o homem e a mulher para que eles fizessem o que eles quisessem para que eles pudessem viver lá sem nada e descobrir não, não Deus colocou o homem e a mulher no jardim para que o próprio Deus na viração do dia pudesse ir ao jardim caminhar pelo jardim e encontrar a sua criatura essa é a a beleza da criação porque Deus não criou e soltou jogou e disse te vira se vira faz aí o que tu dá conta eu tô nem aí se vira sabe que compreensão é essa? essa é uma compreensão grega quando a gente vai estudar a filosofia grega lá em Aristóteles a gente vai perceber que Aristóteles antes de Cristo ele dizia que Deus se chama um motor imóvel e o motor imóvel é aquele que cria tudo que move todas as coisas mas não é movido por ninguém então ele move tudo mas ele permanece intacto e essa muitas vezes é a compreensão que nós temos de Deus é um Deus que faz todas as coisas mas é um Deus que não tem sensibilidade conosco pelo contrário se nós fizermos coisa ruim ele vai castigar ele vai mandar desgraças sobre a nossa vida muitas vezes nós temos uma compreensão de uma divindade insensível e essa compreensão ela é grega ela não é cristã judaica porque a compreensão cristã judaica é a de um Deus que cria o jardim todo perfeito coloca o homem e a mulher lá dentro e não solta eles todos os dias na viração do dia ele desce e vai passear no jardim para encontrar a sua criatura hoje é um dia de Deus descer passear na sua vida e te encontrar e é por isso que nós vamos estudar o tema dessa aula que é uma vida no Espírito Santo eu repito eu não estou falando de religião até porque Adão e Eva não tinham nenhuma eu não estou falando de egrégora de comunidade eu estou falando da sede do anseio que existe na nossa alma por Deus porque Deus nos criou para que nós estivéssemos em relacionamento com Ele e quando nós não mantemos esse relacionamento com Ele a nossa vida pode ter tudo mas ela continua faltando algo que é o essencial eu não sei já eu tenho eu estou falando de sim